Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando do nosso campeão olímpico de 1992, o Tandi, medalha de ouro nessa Olimpíada de Barcelona. Ele fez um stories agradecendo a Deus a nova oportunidade dele, 98% da principal veia do coração entupida, diz ele por comida errada, não fazia exercícios e aí foi comprometida a veia principal do coração, 78% de outra veia também entupida, 73% da outra veia entupida e ele deu um infarto aos 54 anos. Dá medo a gente ouvir um relato desse, porque a gente que é sedentário, não faz exercício, come errado, come mal, entope mesmo as veias, acontece o que aconteceu com o Tandi, ele disse que ele sentia uma palpitação assim e aí foi o corpo dando sinais que nada estava bem, sexta-feira passada ele deu um infarto, 54 anos, mas ele disse que Deus deu uma nova chance para ele, ele está quase de alta aí, mas veja aí o relato do Tandi. Tudo bem pessoal, passando aqui para falar do meu sumiço, eu sexta-feira agora acabei infartando, acredito, 54 anos, atleta, comida um pouco, um pouco errada, fazer exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, uns quatro anos sem me cuidar e eu tive 98% de entupimento de uma veia, o principal do coração e mais duas, 78, 73. Fique atento aos sinais, ele me deu volta, ele me deu vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e sentindo dor na vida. Cuide-se sempre, tá? Papai do céu me deu uma chance, tô voltando, semana que vem tô voltando direto, tá bom? Fiquem com Deus. Ser aí, aconteceu um infarto com você, você faz exercício? Deixa aqui nos comentários pessoal, bye bye.